Vou começar pela evolução tecnológica que o iFood passou. Desde o início mesmo, o iFood começou como um call center, que tinha uma parte de telefone e fax. Depois a móvel entrou na jogada e teve vários investimentos e começou a trabalhar de forma híbrida, com servidor local, locado e na nuvem. Em 2016 é que houve a expansão realmente do negócio e tudo foi para a nuvem. Aí vocês podem ver hoje os nossos números de 8.2 milhões ao mês, o número de pedidos. Aí vocês podem perguntar, por que nuvem? Por que não um servidor locado ou um servidor dentro da empresa? Aqui são alguns pontos que foram levados em conta para o iFood. É escalável, é estável, é seguro, simples e o número de serviços que eles têm, que você fica junto na nuvem. Esses são alguns dos serviços que o iFood usa na Amazon, na AWS. Basicamente o que eu vou falar aqui é sobre EC2 e RDS. Agora vocês podem perguntar, Ah, Glau, eu criei a Azure, a nuvem da Microsoft ou a do Google. Eu creio que no fundo todas elas vão ter as mesmas facilidades e as mesmas dificuldades desse tipo de serviço. Like RDS, like EC2. Então assim, no meu dia a dia de DBA, o que eu mais uso é EC2, RDS e S3. Obviamente tem os demais serviços, mas esse que a gente trabalha no dia a dia mesmo. Essa é uma visão geral de como hoje é a infraestrutura do iFood. Esses carinhas, Terraform, Chef, ZAPES de monitoria, que vocês provavelmente já vários conhecem. O Postgres, que é o cara. Agora falando um pouco sobre o PES, o Platform as a Service. Alguém já escutou isso aqui? Problem as a Service? É o que a gente vem passando nesse crescimento do iFood. O iFood no início, quando nós iniciamos essa parte de nuvem, tudo que era de database foi para RDS. Menos um monolito enorme que estava em EC2 e lá tinha uma máquina com acesso total, instalamos o Postgres e era o nosso monolito. Os demais micro serviços ficavam em RDS. E isso acabou ganhando um apelido, esse Problem as a Service. O correto seria Platinum as a Service, obviamente. E ele traz várias facilidades, muitas facilidades, para quem está começando o negócio. Eu vou citar algumas delas, e se vocês quiserem complementar ou questionar alguma delas, podem ficar à vontade. Bom, o que eu considero como uma das facilidades, a maior, é a fácil inicialização, de você começar o serviço com o banco rodando. Para quem não conhece a RDS, basicamente você clica lá, escolhe o tipo da máquina, escolhe a versão do Postgres e quase que instantaneamente eles te liberam uma porta 5432 para você conectar. Ou você pode trocar essa porta. Você não tem acesso nenhum ao sistema operacional. Então, o que você precisar de tunar o sistema operacional, não existe isso. O disco, você pode selecionar o tipo de disco, usar alguma coisa. O que mais? Você não precisa ser um DBA, ou alguém com conhecimento em banco de dados, ou infra, para você iniciar esse serviço. É uma das grandes facilidades para um desenvolvedor, que às vezes o cara não quer se preocupar em iniciar, aprender, instalar um Postgres, ou manter um Postgres. Como eu já tinha dito, você clicou lá, ele vai te entregar a porta 5432, já com a parte de monitoramento da própria Amazon. Monitoramento bem básico, de passagem, com a parte de disco, memória. O backup, ele faz automático, você tem que configurar ele, só que ele só salva por 35 dias, isso de forma automática. Depois, se você precisar de mais tempo, você perdeu. Ou você configura alguma rotina de backup pela própria Amazon, ele segura por mais tempo, infinitamente, joga para o S3 para você. Ou você, obviamente, faz um dump. E base backup? Não tem jeito, tá? Não tem como fazer base backup no RDS, porque no RDS você não tem acesso ao administrador da máquina. Você é um super user RDS admin, que eles falam. Mas você realmente, você não tem permissão, por exemplo, para ver a senha no PG Shadow. Você não consegue ver. Porque isso é uma tabela do catálogo, e só a própria RDS consegue, a própria Amazon consegue ver. Você não tem permissão. Então, isso impossibilita que você faça, por exemplo, um base backup, um PG Dumpal. Então, assim, para fazer migrações, isso ainda pode prejudicar um pouco. Então, você só vai ter um dump simples, e o próprio backup da Amazon, que é, na verdade, um snapshot da máquina. A criação de réplicas, que mesmo codando, ou fazendo, quem já tem experiência, é algo que não é difícil, você fazendo manualmente, mas em RDS é algo bem simples mesmo. Basicamente, você clica, cria a réplica, fala qual região da Amazon você quer, nos Estados Unidos, em qualquer região do mundo, escolhe, dependendo do tamanho do seu banco, ele vai se encar e vai estar pronto para você, já para uso. Aí, agora, alguns dos pontos de dificuldades, eu não vou lembrar todos, mas são alguns, que eu já citei para vocês, não tem acesso aos planos de servidor. Então, você não consegue acessar, sei lá, os limites da máquina, você não consegue mudar, porque realmente você não acessa o sistema operacional. de database, você tem, eles tentam adequar, a maioria dos parâmetros mais simples deles tem. Alguns eles adequam e ficam, tipo, RDS.logical, tipo, por exemplo, da replicação lógica. Não é algo, você vê que é algo modificado para funcionar para eles, né? Eles modificam o post para dessa forma. Então, você também não tem acesso remoto ao host, ao SSH. Isso eu vou comentar, até o que acabou de acontecer agora cedo com a gente, no iFood. Então, como já também tinha dito já no outro, você não tem acesso ao super user, você não é um super user, então você não consegue fazer base backup, não consegue fazer um dumpal. Isso, por exemplo, na rotina de dia a dia do iFood, isso é bem complicado. Ainda mais nos dias de hoje, que você quer ter backup de todas as formas, de todas as maneiras, que volte rápido, que volte lento, que volte em Perl, em Perch. Então, assim, tem o Perch, você consegue fazer isso pelo painel do RDS, tá? Mas também não é algo, assim, o que eu posso dizer para vocês do RDS? Pelo menos do RDS, do Google, da Azure, não tenho conhecimento de causa. Mas a impressão para nós é que o RDS, apesar de muito fácil de usar, ele é uma caixa preta, tá? Vocês começam a fazer as coisas, ele não te passa previsão de tempo, não passa porcentagem de início ou conclusão. Então, é um dos pontos que vocês têm que levar em conta em tomar a decisão de ir para o RDS. Apesar da facilidade, ser seguro, vocês têm que levar em conta esse tipo de coisa. Você vai aumentar o tamanho da máquina, não tem o tempo que a máquina vai ser entregue para você, a máquina pode chavear para um multi-AZ do nada, você pode perder a máquina simplesmente do nada. Então, assim, são coisas que vocês devem levar em conta quando for pensar em RDS, tá? Assim, o nosso caso, a gente é heavy user mesmo de Postgres, então nós temos muitas databases em RDS, e nós estamos convertendo para EC2. Ah, Glauco, vocês estão cuspindo no prato que comeu? Não, ele realmente é muito bom, para isso que eu estou te falando, para iniciar um serviço, talvez um micro-serviço pequeno, ou até um grande micro-serviço, mas que não tenha um uso tão de database, e que você não dependa totalmente daquele dado, tá? Porque, assim, obviamente nós confiamos nele, nos dados que estão lá, só que, assim, eu vou contar um caos do que aconteceu agora cedo. Nós estamos migrando uma base para EC2. Foi liberado na versão 10.4 da Amazon, ou PG Logical. Então, você consegue fazer uma réplica em hot, né? Tipo, jogando, sincando a todo momento, e mesmo assim, liberando a máquina em EC2 para o uso. Aí, o que nós pensamos? Ah, vamos fazer isso nessa database específica dos Apex, tá? Começamos a migrar, nós tínhamos um de 500 GB, o storage da máquina, tinha 200 GB livre. No meio da madrugada, o disco encheu, nós perdemos a máquina. Nós perdemos a máquina do RDS. Então, assim, o que nós tivemos que fazer? Tivemos que voltar no tempo, no purchase da máquina, perdemos alguns minutos, para voltar ao nosso monitoramento. Então, assim, é algo que, é uma caixa preta, você não sabe quanto tempo, esse tempo de restore da máquina, nós não sabíamos qual era o tempo de restore dessa máquina, e nem se iria realmente dar certo. Então, assim, é uma caixa preta, nós temos o suporte da Amazon, provavelmente, assim, se nós abríssemos o suporte, é um caso, provavelmente, ia escalar para alguém, lá na Irlanda, ou onde for, e o cara ia conectar na máquina, ia dar o reboot nesse host, iria voltar, que seria o caso. Mas, no caso, como encheu o disco, pelo painel, você perdeu a máquina, os dados estão lá, só que você não consegue nem rebootar a máquina, nesse ponto. Então, assim, como eu digo, volto a falar, é uma caixa preta, apesar de todas as facilidades, tem que ter um monitoramento muito forte em cima, tomar esse tipo de cuidado, de encher o disco, alguns chaveamentos, quando você tem multi-AZ, chaveiam sem motivo aparente, ou causa, simplesmente vira a chave no meio do dia. Então, assim, são coisas que, normalmente, quem trabalha aqui com uma máquina roxo físico, ou uma máquina virtual, ou em EC2, o que for, normalmente você não passa por esse tipo de dificuldade. Uma outra coisa, é uma junção de tudo, se você não tem acesso, obviamente, ao sistema operacional, e nem ao SSH, você não pode instalar uma outra aplicação dentro do roxo de banco de dados. Tem muita gente que não concorda, mas, assim, o PGBounce é um caso, uma exceção, dentro dessa regra de não instalar outras aplicações dentro do roxo de banco de dados. O PGBounce é um caso desse. Mas, mesmo no RDS, você não pode fazer isso, por motivos óbvios, e ainda não existe um serviço de RDS que te libere um PGBounce junto. Provavelmente, no futuro, crê que eles vão querer fazer isso sim. Agora, o Infrastructure as a Service. Para quem não conhece, é como se fosse uma máquina virtual na nuvem da Amazon. Eles te entregam, você seleciona, coloca a imagem, eles vão te entregar uma máquina virtual nas especificações que você passou, com uma imagem do SEO que você passou, configurado da forma que você passou. As facilidades em administrar ele. Vou falar bem a verdade. Toda a parte de dificuldade do RDS é a facilidade de trabalhar com o EC2. Então, você tem acesso total de todos os parâmetros do servidor, do sistema operacional, da database, você pode tunar, você pode criar mais um cluster dentro do mesmo servidor, você pode criar raids dentro da máquina com os discos. Você tem uma infinidade de coisas que você pode fazer para melhorar a performance do seu banco, melhorar a administração, o monitoramento do RDS é legal, mas ele é pouco, são poucos monitoramentos que tem, comparado com o que você pode fazer com os apes, com um template encontrado no GitHub, você encontra templates que te trazem uma infinita gama de monitoramentos de cima de disco, de consumo, de queries lentas, locks, coisa que no RDS você não consegue. Então, você ganha essa parte trabalhando com o EC2. Você ganha essa parte de monitoramento que isso faz muita diferença. Obviamente, você tem acesso ao SSH, você é um super user, obviamente você sendo administrador. Você pode fazer o base backup, o PG dump, você pode dropar o banco, você pode fazer o que quiser, obviamente. Você pode instalar outras aplicações, como o PGBouncer, um PGPool. Algumas pessoas o PGBool usam do lado do banco, outras do lado da aplicação. Lá no iFood, nós trabalhamos normalmente com o PGBool do lado da aplicação e o PGBouncer junto dá o banco. É uma escolha, mas assim, o ideal mesmo é que o PGBouncer fique do lado do banco. O PGBool vai de cada uso de cada pessoa. Tá, e agora? EC2 é um mar de facilidades? É a melhor coisa do mundo? Não, não é. Não pela estrutura, mas sim pela dificuldade que ele vai impor para vocês em administrar essa máquina, esse banco. Você no mínimo tem que ter um mínimo de conhecimento em infraestrutura ou de banco de dados. Por quê? Porque você vai configurar o sistema operacional, você vai instalar seu próprio banco de dados, você vai fazer aquele to-map inicial do post para ele rodar. Você tem que ter uma noção de firewall, de rede, de tudo um pouco para ela funcionar. Não é tão simples assim. É coisa que no RDS você não precisa ter uma pessoa ou um grupo de pessoas para fazerem isso. Já no ano, em uma máquina virtual você tem essa necessidade. Então você tem que se preocupar com o sistema operacional, se você vai subir a versão do kernel que está desatualizada, se essa máquina está tendo um snapshot, se você tem que fazer todas as rotinas de backup, desde dump, de base backup, de arquivar os walls no S3. Você tem que criar várias formas de fazer o backup dessa máquina que no RDS você não teria esse tipo de preocupação. o monitoramento você tem que criar todo ele. Então você vai precisar de uma outra ferramenta que faça isso para você. Um Zapix, um Prometheus. A criação de réplicas não é tão simples. Não é difícil, mas não é tão simples quanto no RDS, no PES. não é possível ter todas as facilidades do PES em IES? É possível sim, gente. Agora eu vou contar para vocês como. Alguém de vocês conhece alguma dessas ferramentas? Chef, Ansible, Puppet? Nós no iFood nós usamos o Chef como nosso Configuration Manager. Então assim, vamos pensar até alguns meses atrás nós tínhamos o Chef como a nossa parte de toda a administração depois do host pronto. e na verdade ainda é hoje dessa mesma forma. Então assim, a partir do host pronto nós rodamos o Chef colocamos a receita a Wally nessa máquina ele vai entregar para mim a máquina pronta com o Postgres instalado com uma configuração inicial liberado já na porta com o Pg Bouncer instalado com o Pg Pulse se for necessário. Então assim, esse tipo de ferramenta vai te auxiliar nesse quesito. Então o host pronto você rodou ele ele vai te entregar a máquina pronta com backup obviamente você vai ter que fazer tudo isso vai ter que programar desenvolver scripts o que for para isso funcionar mas ele vai te entregar pronto. Então no nosso caso hoje no iFood o que acontece? Então vamos pensar fui lá no painel criei a máquina virtual a Amazon entregou a máquina rodei o Chef com a role específica de Postgres ele vai entregar para mim a máquina com todo o acesso de super usuário obviamente com o Postgres instalado com o Pg Bouncer instalado já tem uma receita nossa do chefe que já faz um tune-up inicial com o do Pg Tune que ele pega as configurações da máquina e já roda já faz o postgres.conf para nós então assim uma configuração básica já monta um ride para nós tudo isso de forma automatizada é um passo para você ter um RDS dentro da sua própria empresa o chefe em conjunto com no caso nós usamos o Terraform o Terraform para não conhece em vez de você ter que ir lá no painel da Amazon ou da Azure ou do Google Cloud ir lá clicar no painel criar máquina escolher o tipo de disco o tipo da máquina no Terraform você coda isso você faz na linguagem do Terraform uma pseudo linguagem você obviamente nos parâmetros que a AWS precisa basicamente ele transcreve o AWS CLI quem conhece essa parte da AWS mesmo de comando ele transcreve isso para você em código você escolhe o tamanho da máquina o disco quantos labels de disco você vai ter então o que isso traz para nós hoje no iFood é o nosso caso que a gente ganhou performance e até nós chamamos de ter o nosso próprio RDS dentro do iFood então você pensa assim eu abro o Terraform crio a configuração da máquina escolho lá uma máquina M4 2X Large com oito discos com tal imagem com tal na VPC o que ele vai o Terraform vai fazer toda essa parte de criar a máquina na AWS isso é questão de segundos ele vai te entregar a máquina em conjunto com o chefe que faz toda a instalação eu crio um RDS você tem um RDS próprio com todas as configurações de máquina e configurações de banco e no máximo sei lá cinco minutos você vai ter uma máquina pronta configurada com uso já só restaurar ou criar um start numa máquina numa database ou num serviço o que for a AWS tem uma ferramenta própria que é a CloudFormation ela só serve para a Amazon mas o princípio é o mesmo do Terraform você automatiza tudo em scripts ele sobe isso para você é uma linguagem bem fácil antes do Terraform do CloudFormation eu não conheço muito mas o Terraform é uma linguagem bem simples é bem declarativa mesmo não tem muito segredo então assim isso tem facilitado demais para nós essa questão de você ter o teu host fazer a instalação da máquina do Postgres e te entregar ele funcional só estou preocupado com o tempo e o custo de tudo isso pessoal alguém que conhece o Aurora da Amazon ou já ouviu falar dele já vocês chegam chegou a usar ou não só o Aurora é um serviço da Amazon ele é realmente incrível nós fizemos alguns testes com ele com o PGBent e outros testes o nível de carga que ele aceita é incrível ele é um RDS otimizado disco máquina tudo nele foi feito para ser mais rápido esse aqui é um comparativo sem ver em verde se não está muito claro é transações por segundo esse primeiro verde é do Aurora ele faz aproximadamente isso no PGBent que nós fizemos nem coloquei o teste para não cada um faz um PGBent de vocês na carga de vocês nós fizemos lá fizemos vários e isso foi o que mais se aproximou da nossa realidade lá dentro do iFood que aí nós configuramos para rodar no EC2 e RDS e no Aurora vocês podem ver que o RDS no Aurora ele chegou em leitura quase 22 mil transações por segundo é muito muito e em escrita um pouco chegou a quase 6 mil transações por segundo em escrita o RDS ali fez um pouco menos de 2.500 transações por leitura e mil e poucas transações de escrita e aí em EC2 fez a próxima eu acho que se eu não me engano foi 4 ou 3 mil transações de leitura e um pouco mais de 2.500 transações de escrita então você pode ver o Aurora eu só coloquei o Aurora aqui para mostrar a capacidade disso realmente nós não usamos ele em produção no iFood nós só testamos eles fizemos isso de caso é uma das maiores dificuldades que eles não tem no Brasil o Aurora não tem no Brasil só vai ter em Russia nos Estados Unidos acho que talvez na Europa mas no Brasil não tem isso para nós ainda é um ponto ruim não é algo impeditivo mas nós teríamos que mudar a nossa plataforma para ter esse delay para conectar em outra região agora a questão de preço isso aqui essa configuração de máquina eu vou mostrar a configuração mais para frente mas o Aurora nessa configuração que eu fiz ele sai 856 dólares o mês o RDS 543 e a EC2 309 dólares aqui são os tipos das máquinas que eu utilizei não usei o M4 2X na Aurora porque ele não tem então eu usei o que seria a máquina do mesmo estilo da IRDS e EC2 então vocês veem o EC2 tem uma performance melhor que do RDS isso eu fiz eu criei uma máquina num host os testes os testes que eu fiz foi na região de Ohio então eu criei um host uma EC2 que foi a minha máquina criei três outras máquinas uma em Aurora outra em RDS Postgres e outra em EC2 então todos os testes partiram desse host físico físico virtual na verdade que eu estava todas elas batendo nesses caras e tivemos esses números então assim você vê que o custo do RDS é maior do que o do EC2 e a performance menor aí você pode falar putz então o EC2 é melhor isso é só vocês mesmos que vão saber porque vai depender se você tem um DBA na sua equipe às vezes vocês não vão ter ou um cara que mexa com infra porque a Amazon não é só na parte de EC2 não é só ir lá subir a máquina tem várias regras de VPC de segurança de firewall que você tem que tratar que às vezes no RDS esse custo já está embutido além da parte de monitoramento que já está todo embutido no valor no EC2 aí Glauco por que o EC2 é mais rápido no caso o que eu fiz no EC2 nós colocamos todas essas máquinas tem 200 GB de espaço de storage no EC2 o que eu fiz eu coloquei dois discos de 100 GB em RAID 0 Glauco você confia no RAID 0 num disco da Amazon sim eu confio nós confiamos e nós temos backups assim no iFood todas as máquinas nossas tem a Master tem uma réplica na mesma região então vamos supor temos uma máquina em São Paulo a gente tem uma réplica dela em São Paulo e uma DR nos Estados Unidos então assim nós confiamos nos discos e se o disco falhar nós promovemos a réplica a nossa a nossa promoção é manual até para você evitar falso positivo não acabar tendo uma pequena falha no banco e você acabar virando a chave de forma precipitada então a nossa nossa virada é manual dos roxos que nós temos em EC2 até hoje nós não precisamos virar nenhum ou por falha de disco ou por falha de sistema operacional como eu estava falando os custos do RDS já está embutido isso então você pode pensar putz eu tenho uma empresa ou eu trabalho em uma empresa que o EC2 pelo custo e talvez pela pela velocidade capacidade que você tem acabe parecendo ser mais interessante mas você vai botar na ponta da caneta você vai ter que contratar talvez um DBA ou contratar uma consultoria que vai lá e cria sua nuvem lá na plataforma que for ter um cara que administra isso para você criar os monitoramentos que seja isso para você então assim o RDS mesmo com esses probleminhas que eu passei para vocês de não poder fazer um backup um base backup fazer um dump você acaba perdendo o na verdade você acaba pagando esse custo já embutido no valor do serviço o que no EC2 você tem que se preocupar com isso pessoal eu acho que queimei um pouco a largada falei muito rápido vocês tem alguma alguma pergunta sobre o que eu falei você comentou que na iFood vocês tem diversos hosts né queria que você explicasse para nós um pouco melhor qual que é essa demanda por causa da região pela latência por disco por clocks de máquina memória RAM a gente sabe que os hardwares eles custam uma grana né queria que você explicasse para nós um pouco que eu tenho um pouco de dúvida de serviços distribuídos principalmente com bancos de dados distribuídos em regiões né como é que você junta tudo isso depois lá no software no software de vocês lá tem provavelmente vocês devem ter serviço rodando em várias regiões do país do mundo e possivelmente depois vocês precisam juntar todas essas informações aí né queria que você explicasse um pouquinho para nós como é que funciona isso lá dentro do iFood sobre a parte de database é assim em RDS vou iniciar pelo RDS em RDS normalmente nós temos uma máquina isso meio que padrão os serviços menores onde que a demanda de uso dela é menor e também não tem tanta conexão então nós temos uma máquina que você pode conectar nela um RDS num tamanho X não vou falar porque isso é indiferente vai depender do tamanho do seu serviço da sua necessidade nós criamos ela sempre com o Multi-AZ então o Multi-AZ para quem não conhece é você ter uma réplica dessa máquina só que você não pode conectar nela é uma réplica de segurança isso no serviço do RDS e nós temos mais uma réplica de DR que fica em Ohio então assim nesse caso num serviço menor desse a aplicação bate somente nesse banco em São Paulo no caso não bate em Ohio e na Multi-AZ nós não temos acesso em Ohio então só fica como uma segurança para nós putz a região da AWS São Paulo sei lá São Paulo anundou perdeu alguém passou algum caminhão na fibra ela perdeu então a gente tem um segundo plano que é em Ohio agora serviços um pouco maiores nós criamos uma master com essa Multi-AZ permanece de Ohio para DR e nós criamos mais uma segunda máquina ou quantas máquinas foram necessárias para o serviço então aí nós temos tem host com quatro máquinas em RDS rodando em São Paulo do lado da aplicação nós usamos o PGPU do lado da aplicação o PGPU apontando para essas quatro máquinas ela obviamente só escreve em uma que é na master e a leitura é dividida entre as outras três no caso então assim não existe essa junção de serviços de bancos diferentes então é sempre o mesmo micro serviço batendo sempre no mesmo banco isso no nosso caso do iFood existe alguns casos que serviços diferentes batem em bancos em momentos específicos em bancos que não é do serviço dele talvez para pegar uma requisição uma atualização de status mas isso não é via de regra só normalmente eles usam via serviço mesmo algum serviço de fila do próprio AWS ou SNS SQS normalmente de banco a aplicação só bate na região dela aplicações que ficam localizadas no Brasil talvez o Gabs pode me ajudar não tem nenhuma aplicação batendo em bancos nossos em Ohio não tem tem aplicações nossas em outra região batendo em máquinas na região dos Estados Unidos mas não do Brasil batendo lá foi feito até alguns testes e ficou nessa questão teria que adequar algumas coisas da parte da app ou do site para adequar essa parte desse lag que teria do Brasil até a latência dos Estados Unidos foram feitos testes parece que isso é realmente tratável para a parte da aplicação você colocar proxies foi visto colocar proxies então assim ainda hoje nós não temos isso é um pensamento que já foram na parte de engenharia já chegaram várias vezes mas ainda hoje não é uma realidade então nós temos agora no caso de EC2 de EC2 nós criamos um banco que é a Master e uma réplica em São Paulo isso para servir esses menores e mais uma outra réplica em Ohio o que acontece normalmente como essa outra réplica a gente também usa para o serviço se for um serviço que precisa de um pouco mais de leitura nós aí dividimos a carga a escrita no servidor Master e a leitura dividida entre os dois servidores da Master e essa réplica em São Paulo então hoje a gente não tem uma divisão de vários bancos de dados Master Master vários Masters e depois juntamos e conciliamos isso na aplicação então nós na verdade temos um banco Master de determinado micro serviço que daí a gente divide a carga de leitura dele ficou claro? ficou? mais alguma pergunta? nenhuma? opa, tudo bem? e você? acho que agora foi agora vai vocês utilizavam o serviço de backup com RDS fazendo snapshot com o EC2 vocês utilizam alguma aplicação para backup fazer o base backup ou vocês fazem manualmente? isso foi interessante até eu montando a palestra estava conversando com o Matheus e ele falou é um ponto que eu acabei queimando a largada e não falando sobre hoje nós fazemos o base backup manual o archiving nosso também se você quiser voltar um backup no tempo o archiving nosso também é com scripts nosso não usamos um all-i um all-d da vida e também não usamos o uso de um barman eu já usei um barman algumas vezes mas nós não usamos eles o que nós fazemos é através de scripts mesmo no Chrome até pelo próprio chefe mesmo a gente consegue automatizar isso a criação do próprio script da máquina e o envio dele para o S3 então o base backup acontece através de scripts nas réplicas normalmente a gente divide essa carga de dump de base backup entre as réplicas e o archiving vem acontecendo de forma automática enviando para o S3 aí se nós temos algum tipo de necessidade de voltar essa máquina no tempo a gente pega o base backup e restaura os archivos era isso é isso mesmo tranquilo assim só dando uma complementada na pergunta tem alguma alguma coisa assim que você não considere o barman como uma possibilidade alguma outra ferramenta como se fosse a de backup também da EnterpriseDB assim nós chegamos a pensar na questão de usar o barman a questão que nós acabamos não utilizando ele é que a gente teria que ter um host específico para ter ele instalado e ele centralizar todos esses backups em um host físico a gente tem um storage enorme nessa máquina é o único ponto que pesa para o lado dele a parte que ele cuida dos backups é muito interessante só que veja só hoje nós fazemos o base backup enviamos ele para um S3 aí obviamente essa parte de administração do base backup fica por conta por face humana eu tenho que clicar lá baixar ele coisa que no barman eu não necessitaria a única coisa que o barman dificulta é que eu teria que ter um host com storage enorme centralizando diversos backups de diversos servidores que nós temos então talvez em custo em questão de custo não seria interessante para nós você imagina a gente ter uma máquina dessa com storage enorme talvez com in-ride para ter mais disco ainda e provavelmente teria que ter uma réplica dele talvez em outra região porque nossos backups estariam todos dentro é o único ponto que pesa se fosse talvez menos databases ou menos cluster talvez é uma ótima ferramenta mas o que pesa realmente é isso ter que ficar todos os backups no mesmo host isso dificulta pelo menos até o ponto que a gente chegou a estudar o barman nós não vimos a possibilidade dele por exemplo se plugar o S3 se por um acaso tiver uma outra ferramenta hoje eu não conheço que faça algo tipo o barman mas que plugue o S3 cara seria perfeito provavelmente nós utilizaríamos mas hoje seria basicamente o motivo seria de storage mesmo tá tranquilo obrigado hein isso o que ele comentou o Paulo é a questão que nós fazemos o base backup nas réplicas porque elas ficam ociosas o nível de uso delas não é o mesmo da massa por mais que nós ainda tenhamos dividindo a carga entre elas em certo período elas ficam ociosas então nós usamos os scripts para esses momentos eu creio que seria possível colocar no cron tab do barman fazer isso mas o script acaba ajudando a gente nesse ponto de fazer o backup e enviar para o S3 de forma autônoma tá tranquilo brigadão mesmo bom dia opa bom dia você falou que a parte do failover entre os seus servidores ele é um failover manual mas você também chegou a comentar que vocês passaram a confiar na estrutura da própria AWS por que não colocar esse failover por exemplo em cima do próprio PGPool ou através de alguns scripts qual foi na verdade a situação que fez com que vocês tomassem essa decisão de fazer um failover manual e através de qual monitoria vocês fazem para tomar essa atitude de failover assim a questão do PGPool dele não fazer o failover para nós é feito até na questão de réplicas para nós nas réplicas isso funciona para nós se a réplica cai ele divide a carga entre as demais réplicas mas por que não isso na master para ele fazer a promoção de um outro host para o master na verdade foi feito vários testes lá dentro e na verdade não que o PGPool não seja confiável mesmo você configurando ele para ele fazer o failover para você na verdade a gente acredita que seja mais seguro para o negócio que por mais que talvez a gente tenha um tempo de reação de alguns minutos até por exemplo se acontecer fora do horário comercial onde nós não estamos ou numa madrugada alguém do suporte veja o alarme porque o monitoramento nosso é baseado nos Apex e envia todos esses alertas para o Slack então aí o pessoal teria o tempo de resposta do suporte o suporte nos chamar e nós conectarmos aí que fica o ponto a questão é a gente vai analisar realmente porque normalmente o nosso master é super dimensionado é maior do que a nossa réplica então aí teria o ponto se a gente coloca um PGPool e ele faz o failover ou nós teríamos que ter já essa réplica super dimensionada assim como a master que aí já entraria na questão de custo também assim não seria um problema tão grande mas querendo não a gente tem metas sobre isso sobre custos então é interessante a gente manter uma estrutura saudável algo que a nuvem suporte e também a empresa também suporte esse custo então a verificação manual de você fazer o failover por mais que você tenha um tempo de resposta um delay entre alguém e lá e muitas vezes cai por motivos bobos enche o log parou enche o wall parou são coisas que uma ação manual de um administrador ele consegue evitar que ele faça um chaveamento e a gente perca essa máquina por um tempo virando para uma outra réplica esses seriam os dois motivos maiores mesmo ficou claro? tem alguém que tem mais alguma dúvida? uma pergunta? Oi tá ouvindo? tá, tá essa seria uma pergunta talvez mais desenvolvimento do que infraestrutura mas eu sei que infraestrutura acaba sendo envolvida vocês no iFood tiveram que lidar por exemplo com informações do tipo de JSON e chegaram a usar no Postgres o suporte a ele esse modo de suporte ao JSON ou estão usando o Postgres como simplesmente um banco de dados relacional? você diz assim como um NoSQL mesmo? um NoSQL mesmo ah, essa aí eu vou precisar o Matheus vou precisar a ajuda do universitário pode falar ele é o deixa eu pegar aqui o chefe tem chefe é índio rapidinho só pra explicar a gente usa JSON foi você que perguntou né? desculpa a gente usa JSON em alguns cenários na maioria dos casos a gente não faz uma arquitetura toda voltada só pro JSON então não é que eles queimam na 100% mas tem muitos casos a gente tem uma tabela e tem vários atributos nessa tabela e tem um atributo partes desses atributos que é um metadado ou é uma coisa que varia muito dependendo da entidade ou é uma coisa que não é tão importante em muitos casos alguns casos como esse a gente usa JSON tem outros casos que é quando o dado ele já é como a gente trabalha com micro serviço às vezes eu tenho um dado que tá duplicado de outro serviço de certa forma então em muitos casos como esse como a gente não sabe exatamente como o dado do outro serviço vai vir às vezes o cara bota um campo a mais eu não quero perder esse campo a gente também coloca no JSON então o mais comum que a gente tem em JSON é esse é quando eu tenho um dado que já é duplicado de outro serviço então pro meu serviço eu não preciso normalizar demais esse dado porque de fato eu só tô replicando e fazendo uma espécie de cache dependendo do cenário aí a gente usa JSON e raramente a gente usa JSON no sentido que eu busco dentro desse JSON pra falar a verdade eu acho que a gente tem um banco de dados só que a gente tem uma busca em JSON que usa os operadores de indexação do JSON mas a gente usa bastante mas geralmente é misto não é só o JSON não sei se deu pra responder mas é isso obrigado ele não é universitário ele é o professor dos universitários tem alguém que tem mais alguma dúvida sobre pessoal então acho que é isso eu agradeço a participação de vocês muito obrigado tá 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 tá